Fala meus lindos, hoje eu tô aqui na frente do Navrus e eu vim aqui fora pra falar sobre um negócio muito sério com vocês. Eu tô aqui na frente da avenida, viu? Por isso qualquer zoada demais, aqui é carro e moto passando o tempo todo. Eu espero que o microfone aqui sustente e dê pra me escutar. Mas é o seguinte, um aluno me mandou isso aqui, a foto desse cara aqui hoje que aconteceu, acho que foi hoje. Eu pesquisei, tá cheio de notícia aqui na internet falando sobre isso de poucas horas, no máximo a mais antiga foi 20 horas atrás. Enfim, deve ter acontecido agora, é um lutador de MMA russo que no meio da luta lá, no meio do combate, como usaram a expressão aí no R7 e vários sites de notícias que explodiu o bíceps dele, né? Vamos lá, e aí isso aí me chamou atenção, me chamou atenção de muita gente. Por que que chama atenção? Porque é um negócio bizarro, né? Na hora que você olha você vê que é feio, que é estranho, né? E é sobre isso que eu quero falar, mas preste atenção. Então, o que que o site de notícia diz? Que o músculo dele rompeu, que o bíceps dele explodiu, coisas do tipo. A gente tem que entender o que aconteceu. Isso aí não é músculo, entendeu? Tem muita gente, infelizmente, que não sabe disso ainda, né? Que olha isso aí e fica sem saber, sem entender o que acontece. Ele é conhecido como Popeye, principalmente por causa dessa bizarrice, indiferença, desproporcional do braço dele em relação ao restante do corpo. O que mostra que ele não é um cara treinado, treinado pra desenvolver os músculos, né? Porque quem desenvolve um músculo desenvolve em harmonia. Mesmo que você queira, não tem como você causar uma desproporção tão grande assim de um músculo. Ele, por exemplo, tem o bíceps, o tríceps muito forte, não tem nada de ombro como ele tem, nada de peito como ele tem. É um cara que, se não tivesse esse braço aí, que eu vou dizer como é que ele conquistou isso aí, ele não teria nada. Isso aí no braço dele, só pra esclarecer logo, é óleo, entendeu? Sintol, ADE, que você injeta no braço e fica esse negócio bizarro que não é músculo. E aí, claro, o que acontece? O organismo, uma hora, ele vai rejeitar. Uma coisa que não faz parte do teu organismo, uma hora, ele vai rejeitar. O que aconteceu com ele, ele no meio do combate. Eu vou colocar o vídeo aqui, o link embaixo, porque tem gente que não gosta de ver, né? Então, quem quiser, clica no link, mas tem as imagens aqui. Aí, qual o grande perigo que se encontra nisso aí, né? Será que ninguém falou pra ele ali, porra, por que você faz isso, não faça isso? Talvez ninguém tenha falado, eu acredito que é possível que ninguém tenha falado. Por quê? E por que ele quis fazer isso, né? Lógico que existe uma coisa ali que tá meio de errado, né? Na cabeça dele, tá meio confuso. Porque ele deve achar isso bonito. Tem muita gente que faz isso aí e acha bonito, né? Acha que é interessante, ainda acha que algumas pessoas vão achar bonito também, né? Então, tem cara que coloca isso aí, porque acha que as mulheres vão achar bonito, achar ele interessante. Vai chamar a atenção das mulheres. Acontece. Então, há algo de errado ali, né? Na percepção da pessoa. Isso aí tem nome, tá, pessoal? Isso aí tem nome. Como é que chama? É desmorfia muscular. Pra vocês entenderem aí de forma fácil, o que é isso? É quando a pessoa tem uma distorção. O que ela enxerga dela, por exemplo, no espelho, em fotos, é distorante daquilo que é, entendeu? Da realidade. Então, por exemplo, além desse tipo de caso como desse cara aí que usa ADR, né? E acha que é bonito e acha que é legal. Por exemplo, a anorexia. Todo mundo aqui vai concordar comigo que a anorexia é uma doença psicológica. O tipo de psicológico é que a pessoa acha que tá gorda, tá acima do peso, né? E, na verdade, ela tá muito magra. Então, ela para de comer, ela às vezes vomita o que come, porque tá se achando gorda demais. E chega ao extremo, muitas vezes, de ter doenças sérias, né? Em detrimento da desnutrição, em detrimento do estômago, várias doenças que ocorrem em consequência disso. Também, por outro lado, né? Pessoas que é vigorex, que chama, né? Então, o cara tá forte pra caramba e acha que ele tá fraco. Acontece isso muito em graus diferentes, óbvio. Com fisiculturistas, por exemplo, né? O cara, ele tá querendo ficar mais forte. Então, ele tá muito forte e na cabeça dele ele tá fraco ainda, né? Isso em graus diferentes, é óbvio. Em graus mais baixos, outras pessoas têm isso, essa distorção em grau mais alto. Por exemplo, também, né? Tem pessoas que estão acima do peso e acham que não estão acima do peso. Isso acontece menos, mas acontece. E o que é que ocorre hoje em dia? É uma coisa que é muito mal, né? Então, fica comigo. Quando a pessoa não consegue entender por ela mesma, Então, ela tem essa distorção, né? De realidade, daquilo que é. O que pode salvar ela? Alguém que lhe fale, né? Então, pô, não é bem assim. Por que você não tenta ver aqui e tal? Vamos cuidar disso aqui. Por quê? Porque existe hoje uma cultura do relativismo que é uma merda. Entendeu? Isso é uma merda. Entenda. Por quê? Porque na cabeça da pessoa, você pode falar assim, ah, é relativo. Pra ela, ela acha que tá bonito, né? É bonito pro cara lá ter aquele braço ridículo que ele tem, né? E todo mundo tá vendo que não é. Até aí tudo bem. Aí a diferença de opinião, você pode falar, ah, é relativo. Mas, quando o cara, esse lutador, quando ele chega lá no hospital, Que tem uma fibrose no braço dele, e que os médicos chegam à conclusão, Uma conclusão que tem que amputar o braço, como ele tá correndo risco, Essa decisão, meu filho, não é relativa, é absoluta. Então, bem aí, ó, acabou o relativismo. Se for pra ter que cortar, vai ter que cortar. Se for pra ter que cortar, é porque só resta a opção. Ou corta, ou ele vai estar mal. Ele pode perder, inclusive, a vida, entendeu? Então, o relativismo acaba aí. Quando a pessoa tá na urexa, ah, você pode falar, Ah, é só uma questão de, é relativo. Ela acha que ela tá ali, magrinha, e tá tudo bem. Até o momento que ela tem problemas sérios, graves de saúde, Que pode também chegar a perder a vida. Então, quando ela tem esse problema, que aparece lá no exame, Não é relativo, o relativismo acabou aí, entendeu? É absoluto. Da mesma forma, quando a pessoa tá acima do peso, tá com sobrepeso, né? Muita gordura concentrada na região abdominal, Que é onde é mais perigoso de ocasionar diversas doenças, Você pode falar, ah, é tranquilo que o cara tá lá, E é relativo, ele tá tudo bem pra ele, entendeu? Até o momento que apresenta no exame dele, Alguma coisa que comprometa a saúde dele. Por exemplo, ele tá diabético, vai tirar a glicemia, O valor que vai aparecer ali, não é relativo, O relativismo acabou ali, ele tá doente, entendeu? Então, você tem que, a gente tem que ver que essa cultura do relativismo, Ela vale até que ponto, né? Até um ponto, por exemplo, aqui, Hoje em dia ninguém discute saúde, né? Ainda mais agora, por esses tempos, Saúde é a coisa mais importante do mundo, Claro, é uma coisa muito importante, E, até o momento que comprometa a saúde, por exemplo, A gente tá vendo aqui, que aí acabou o relativismo. Então, é, e uma coisa, outra coisa bosta, né? Que atrapalha muita gente, É a merda do, 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 politicamente correto. Que aí ninguém pode falar mais nada, né? Se você chegar pra pessoa e dizer, Ah, não, você tem que se cuidar, Porque você tá acima do peso, por exemplo, E tem que cuidar dessa gordura aqui, Na região abdominal. Você pode, inclusive, falar sobre, é, Questões científicas e tal, mas não, né? Você não pode falar, você vai ser, Como a galera diz hoje, cancelado, né? Então, isso, o politicamente correto, É outra coisa muito ruim e maléfica, Pra nossa, pra hoje em dia, né? É, um, por causa disso, Porque você não pode ajudar a outra pessoa, A outra pessoa tá lhe prestando de ajuda, Você fica com medo de falar, Porque, né? Não pode dizer nada, Você vai ser cancelado, Você fica ali, é, acanhado. E dois, você não conhece ninguém, Isso é muito óbvio. Então, se você, é, É, obriga todo mundo a falar só aquilo que tem que ser falado, E você não escuta a opinião da outra pessoa, Você não conhece a pessoa, entendeu? Então, por exemplo, Se a pessoa vai no médico, E o médico é preconceituoso com aquilo, Com aquilo outro lá, É, e aí ele não diz isso, Hora nenhuma, Porque, lógico, né? Ele é politicamente correto, E aí você vai nesse cara, Sem saber, Que ele, é, Não concorda com aquilo que você concorda, Pensa diferente, etc e tal. Então, é, Até pra isso aí, É algo que é ruim, É algo que a gente tem que tomar cuidado. Então, É, se você vir aqui atrás de fofoca, De curiosidade, Você vem no lugar errado, Que é que eu não tô aqui pra isso, não. Eu tô aqui pra alertar vocês, Pra coisa boa, Pra tornar vocês pessoas melhores. Então, uma das formas disso é, Alertar, Pra isso aí, Que se você tem, Algum amigo, né? Que você percebe que tem essa, Distorção, Como eu falei, Às vezes em graus diferentes, Você, é, Você deve, na verdade, Principalmente você que é amigo, Que tem proximidade, Chamar pro, Pro, Pro cuidado, Chamar pra, Pra ter, Inclusive um atendimento profissional, Muitas vezes, Né? Então, É isso, Se você gostou desse vídeo, Se você concorda, Você deixa seu like, Se você discorda, Você deixa seu dislike, Mas se inscreva no canal, Compartilhe, Com a, Com a, Com a, Com a, Com a pessoa que também precisa ouvir isso aí. Valeu? Tamo junto.